Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Olá, sejam bem-vindos em nosso canal. Agradecemos a sua audiência e a sua presença em nosso canal. Vamos falar do grande estado do Maranhão, município de São Francisco do Maranhão. Área total, 1.465 hectares. Uma fazenda de dupla aptidão. Área toda bruta em Cerrado Nativo. Aproveitamento excelente para a agricultura. Aproveita-se até 75% da área total, caso queira fazer lavoura. Altitude, 88 metros. Topografia, 60% plana e 40% semiplana. Pequenos declives. Seor de argila, de 15% a 30%. Tipo de solo, terra vermelha argilosa, com presença de cascalinho chumbinho em algumas partes. Índice pluviométrico, de 1.300 milímetros a 1.400 milímetros por ano. Recursos hídricos Corrego e Ribeirão Perene. Logística, 40 km da sede do município de São Francisco do Maranhão, sendo 30 km de estrada de chão e 10 km de asfalto. 50 km da sede do município de Barão de Grajaú e da rodovia Transamazônica. 52 km da sede do município de Floriano, Piauí e 210 km apenas da capital Teresina, Piauí. Documentação totalmente regularizada. Preço por hectare, 2.500 reais. Preço total, 3.662.500 reais. Condições de pagamento, 50% de entrada e o saldo em até 2 anos a combinar, comprador e vendedor. Luiz Pereira sempre tem bom negócio pra você. Nossa imobiliária cresce a todo dia, graças aos nossos companheiros e parceiros. Atuamos no Mato Grosso do Sul, Tocantins, Pará e Maranhão. Temos centenas de imóveis à sua disposição. Trabalhamos exclusivamente com compradores e vendedores. Se você tem uma fazenda para vender ou comprar, fale com o nosso time através desses números aqui. Nós estamos prontos para lhe atender.